Fala nação, saudações rumo negras, tudo bem? Olha, para tudo, agora é a hora de focar na notícia, notícia bomba! Claudinho, da seleção brasileira, ex-redebol bragantino, hoje joga na Europa, pode vir para o Flamengo, o Flamengo consulta a situação dele, tenta empréstimo do jogador e em último caso a compra definitiva dele, pois é, Flamengo de olho nesse cara que foi eleito o craque do brasileirão, melhor jogador do campeonato em 2020, pois é galera, senta o dedo no like se você curtiu essa informação, compartilhe o máximo que você puder, porque essa notícia é bomba no mercado da bola, beleza? Eu vou colocar todas as informações sobre essa possível contratação do Flamengo aqui no meu canal, lá no YouTube, no meu canal, Fla Urubuzeiro, vai lá, curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho de notificação, porque na hora que eu colocar o vídeo, você vai saber na íntegra o que está acontecendo sobre a contratação do Claudinho, beleza? Tamo junto!